Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estou aqui com o recém-lançado Indoraptor E nessa luta teremos uma batalha de híbridos Indoraptor vs Indominus Rex Vamos ver qual é o híbrido mais forte aqui, lembrando que eles não vão estar com modificações agora Na verdade eu pretendo fazer um vídeo separado com eles modificados porque eu quero que vocês deem opiniões aí pra mim Vocês querem que eu deixe Full Power os dois? Vocês querem que eu deixe parelho primeiro e depois um Full Power e depois o outro Full Power Aí depois os dois Full Power Deixa aí nos comentários, beleza? Esse vídeo é especialmente para a gente fazer esse duelo inicial entre Indominus e Indoraptor E também mostrar algumas coisas novas que veio nessa DLC Eu ainda não liberei, aqui temos nosso Indoraptor Eu ainda não liberei os outros dinossauros, só o Carnotauro como vocês podem ver aqui Nós temos então o Carnotauro, o Sting, desculpa errar aí a pronúncia Mas é que eu não consigo pronunciar o nome desse dinossauro Ele é tipo um Paxifalossauro, é da mesma família no caso Nós temos também o Sinoceratops, o Baryonyx e o Alossauro Eu pretendo liberar eles ainda, só temos o Carnotauro por enquanto, ele está com 78% de genoma E depois eu vou mostrar para vocês então ele Aqui em cima nós temos já o nosso Indoraptor e podemos já fazer aqui a comparação entre os dois híbridos O ataque então do Indoraptor é 92 e a defesa é 51 Isso a gente já pode analisar que em relação ao Indominus Aqui o Indominus está modificado galera, mas ele não está modificado ali naquele ali que eu liberei no caso Deixa eu só tirar aqui Para fazer um comparativo então com a Indominus Aqui a gente já pode ver que a Indominus tem 34 de defesa E o Endoraptor tem 51 E o ataque da Indominus é 116 já em relação ao Endoraptor Ela é maior né, porque ela tem... O Endoraptor tem 92 e a Indominus tem 116 Então a gente já pode ver aí que o ataque da Indominus é muito mais poderoso que o ataque do Endoraptor Embora o Endoraptor tenha bem mais defesa Beleza, eu vou mostrar aqui para vocês então já a Indominus que está desse lado Ela não está modificada como vocês podem ver aqui Ela está com 116 e 74 E o Indominus também não está modificado O Endominus da Indoraptor também não está modificado Está com 92 e 51 Então já vamos ver a batalha épica aí entre esses dois titãs Para ver quem é o dinossauro mais forte Eu vou fazer duas batalhas Mas as duas eles não vão estar modificadas Para a gente ver se vai ter uma diferença aí Beleza, eu já vou liberar então aqui O Endoraptor estreando aqui na Batalha Jurássica Vamos lá, ele vai estar saindo aqui Olha ele Caraca, aqui a gente já pode ver mais de perto Opa Caraca, muito sinistro Ele é bem parecido com o Alien Como vocês podem ver aqui Antes de liberar eu vou mostrar um pouquinho Então a gente já pode ver aqui Uns detalhezinhos Tem aquele detalhe meio amarelado, laranja Que tem no filme Para quem assistiu aí sabe do que eu estou falando Olha o jeito Cara, aqui já dá para ver ele mais de perto Dá para ver o quão O quão horripilante ele é E também parecido com o Xenomorfo Que é o Alien Do oitavo passageiro Que eles tiraram assim uma base também Para fazer o Endoraptor Muito legal né A gente pode ver que tem algumas características Como a perna alongada Os bracinhos E é tipo ele comprido assim Claro que lembra assim Um Raptor Mas também tem aquele meio que Terror do Alien né Bem legal Olha ele se mexendo aqui Beleza Sem mais delongas Vamos liberar então Já Indominus Do outro lado Vai estar saindo aqui Olha nosso Indominus aí galera Sinistramente sinistra Beleza Vai dar o seu grito ali Contra O Endoraptor Que está lá do outro lado Vai gritar Gritou lá para ele Já está olhando Caraca Ele já quer treta Já está observando ali E ele se move também Que nem o Alien É igual É igual Olha que da hora Nossa Um da frente para o outro já Tem a posição de ataque Sem de vida E sem de vida Vamos tomar aqui Vamos primeiro tomar A posição da Indominus A gente pode ver O comparativo aqui Quem vai ser atacado primeiro Aqui está com 100% de saúde Porque não foi atacado Agora foi atacado Caraca 37 E já está toda machucada Nossa Que mordida foi essa Indoraptor Tomou uma mordida 30 Em compensação A mordida da Indominus Foi bem mais forte Caraca Já vai ter um vencedor Os dois se renderam O Endoraptor está saindo aqui A Indominus ficou encarando Os dois seriam machucados Na primeira mordida Caraca Uma mordida E os dois já saíram assim Ih Já querem se enfrentar Quer nem saber Vamos ver então Vamos pegar a visão aqui Do Endoraptor Agora Uma mordida Para outra Aqui ele está com 34 de vida Tomou uma mordida Um de vida E já era Endoraptor Is dead Perdeu a Endoraptor Na primeira Tomou uma mordida Na cabeça Olha ele Animação diferente Olha que massa Nossa Comeu Coitado do Endoraptor Completamente eliminado Vamos remover ele aqui Ela está comendo chama aqui Eles tem que arrumar isso ainda Então provavelmente Como eles a recém lançaram Pode ser que tenha atualizações No futuro Não sei Beleza Deixa eu ver aqui Já vamos então agora Para mais uma vez Uma batalha Sem modificações Vamos ver se vai ter Uma diferença Talvez a Indominus Vocês viram né Que a Indominus Ficou com 30 e poucos de vida Então imagina se o Endoraptor Tivesse atacado duas vezes Eliminava direto Não tinha nem como se defender Beleza então Vamos incubar outro Endoraptor E já ver aí Se ele vai conseguir derrotá-la Mesmo sem modificação Beleza Vamos lá então Estamos aqui novamente Agora para a segunda batalha Lembrando que só vai ter Duas batalhas né Já que eu vou deixar Para outro vídeo Eles modificados Mutantes Eu vou deixar vocês Deixarem aí nos comentários Algumas coisas Falando sobre Melhor o Endoraptor Com base nessa luta Galera Por favor Vamos lá então Primeiro eu vou soltar Agora Indominus Porque a gente soltou Antes o Endoraptor Vamos ver se vai ter Diferença a gente fazer isso Lá vai Indominus Saindo aqui Ok Vamos agora para o outro lado Ali Ignorem esse Gigantossauro Então você já Mais ou menos Sabe o que está Esperando aqui né Galera Porque tem 4 4 Jaulas Não vou falar mais nada Vou deixar vocês descobrirem Beleza Vou liberar então Aqui agora O Endoraptor Saindo aí Nosso dinossauro Alien Olha que massa Essa posição Legal que ele fica em pé Tipo Que nem um Raptor Bem legal Beleza então Saindo aí O Endoraptor Já indo para cima Da Indominus Não quer nem saber Não quer nem saber né E já gritou para ela Olha ele está indo para cima Será? A Indominus está cheirando Ih já viu Vai vir correndo Esses dinossauros Não quer nem saber né Vem correndo Que tem maluco Vamos ver quem é Que vai atacar primeiro Será ainda o Raptor Que nem no anterior? Exatamente 37 ainda Não teve diferença Tomou mordida 30 Agora vamos ver Quem é que vai atacar Ou se não Os dois vão sair Eu acho que vai ter Aquela pauzinha E depois eles vão lutar De novo provavelmente Ou não Será? É vai ter a pauzinha Ambos ficaram muito machucados Então né Tem que ter essa pauzinha aí Mas eles já vão se virar Provavelmente Tem que esperar um pouquinho 33 E 40 Caraca Deu um up aqui Sinistro Beleza Um da frente para o outro Quem será que vai vencer? Mordeu Um de vida E 40 Já era A Indominus Venceu então Mordido no pescoço Animação diferente IndorHaptor tentou sair Opa Bracinho bugado Ai que loucura Mas é muito da hora Galera Coitado aqui A Indominus ainda Está comendo nada Enquanto o IndorHaptor Está aqui Mas beleza Galera então A gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se divertido Lembrando para vocês Falarem nos comentários O que vocês querem que eu modifique Com base nessas batalhas Que vocês viram Acabou sendo muito parecido Na verdade igual O IndorHaptor atacou Depois a Indominus Depois a Indominus Atacou de novo E ela venceu O IndorHaptor Então a gente já pode deduzir Que normalzinho A Indominus É muito mais forte Que o IndorHaptor Quer dizer Muito mais forte não Mas é mais forte Porque venceu os dois Bom então é isso Muito obrigado a todos Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal E também ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Grande abraço a todos vocês Não esqueça de falar também Dos próximos dinossauros Que vocês querem ver aqui Na Batalha Jurássica E sim Eu vou trazer aí Carnotauro vs Você sabe quem Para quem viu o filme Sabe quem eu estou falando Do herbívoro Que eu estou falando Até mais E tchau Tchau